E a Ana Cláudia me pediu que fizesse uma breve introdução para situar esse debate a respeito da interface entre a agência e Tribunal de Contas dentro da perspectiva que gerou a criação do modelo das agências reguladoras no momento em que já existia o Tribunal de Contas da União na configuração feita pela Constituição de 1988, porque houve modificações relevantes que tinham se operado mais ou menos uns 10 anos antes quando da conção e aí a lei, portanto, pegou um cenário em que já havia conção, mas claro que a aplicação dela foi se dando em relação às competências do TCU de maneira diferente ao longo do tempo. Pois bem, começo com uma brevíssima, em um minuto, avaliação do que foi o modelo de Telecom e o que a Anatel tem a ver com esse modelo de Telecom. Eu acho que pode-se dizer que a reforma de Telecom em 1997... 97 é a lei, na verdade ela começou antes com a aprovação da lei mínima, a questão da abertura para a telefonia móvel, essa coisa toda naquele período, a reforma de Telecom foi a mais bem sucedida da desestatização brasileira, sem a menor sombra de dúvida ela foi a mais ampla, no sentido de que pegou a generalidade do setor, fez uma grande transformação e teve a capacidade de realizar os fins planejados de uma maneira que outros setores não conseguiram da mesma forma tiveram crises muito mais complexas do que aquelas que o setor de Telecom atravessou Quais são as características que talvez tenham influído nisso? Uma delas foi a privatização total, que é a decisão de desestatizar a Rode em Telebrás como um todo isso teve um impacto, claro, bastante importante na eficácia da atuação da agência, que não teve que lidar com a empresa estatal na atuação do governo e vários outros elementos importantes Segundo, a ideia de desregulação com abertura, que foi introduzida na lei de uma maneira mais impactante do que em outros setores o setor de portos, por exemplo, teve essa previsão, até antes, em 1993, foi a lei de portos que começou esse processo de desregulação, o problema é que o setor de portos não teve privatização das grandes companhias docas, as empresas estatais que continuam lá presentes isso passou a ser um fator de complicação na implantação dessa ideia de desregulação no caso do setor Telecom, a privatização total facilitou o trabalho da agência de implantar essa desregulação desregulação em relação a quê? Em relação à regulação total que existia antes, por força de um monopólio uma regulação total para desregulação Terceiro lugar, um fator bastante importante no setor Telecom foi a existência de um marco regulatório prévio no momento em que se privatizou as empresas e a Anatel participou desse esforço de construção que foi conduzido pelo Ministério das Comunicações um ministério bastante forte, bastante prestigiado pelo governo, que conseguiu aprovar o seu projeto de lei no Congresso Nacional, tal qual o concebeu, quer dizer, houve uma negociação que inclusive melhorou o projeto de lei resgatando algumas coisas que tinham se perdido numa confusão qualquer lá daquelas da Casa Civil que vocês podem imaginar e, portanto, digamos que havia uma grande harmonia entre a agência recém-instalada e o projeto do Ministério das Comunicações que era um projeto vencedor, com força política, essa coisa toda Então, criou-se um marco regulatório prévio com bastante rapidez que teve um impacto positivo na privatização e nos primeiros anos da atuação da agência essa existência das normas e a participação ativa do Ministério e da Anatel com muito afinamento nessa construção do marco Participação externa, quer dizer, fora o Ministério e fora a agência naquele momento baixíssimo, o Tribunal de Contas da União simplesmente não existiu nesse processo não participou, não estava presente, não estava atento O Congresso Nacional, ele simplesmente referendou, sendo bem franco, o modelo do governo a participação da oposição foi baixíssima, é meramente formal quer dizer, não houve, de fato, uma interação externa naquele momento de criação como viria a ocorrer no decorrer do tempo depois Bom, teve claro o avanço tecnológico que impactou nos resultados da implantação do modelo esses anos todos e um elemento que é diferencial quanto aos outros setores que foi o que eu chamo de concentração decisória na Anatel em nenhum setor se conseguiu trazer tantas das decisões setoriais para dentro da agência reguladora Em todos os outros setores, desde o início, ou ficou mais difusa a divisão de competências entre ministério, agência e outras unidades ou elas já foram, inicialmente, competências partilhadas de modo explícito com órgãos do poder executivo, outras agências Isso foi um modelo pensado, quer dizer, imaginou-se que era preciso dar para a agência um conjunto de decisões que algumas pessoas até diziam essas extrapolam aquilo que se pode compreender como regulação em um sentido mais estrito Mas por que esta decisão de concentrar competências, deliberações importantes em matéria de telecom? Porque isso partia de um diagnóstico sobre o funcionamento do Estado sobre a dificuldade de funcionamento do Estado e a dificuldade do Estado de deliberar em matérias complexas E isso se mostrou verdadeiro no decorrer dos anos até em telecom, quando a agência se enfraqueceu e passou a ter que compartilhar mais o exercício das suas competências com órgãos do poder executivo com outras unidades da administração pública que não fazem par do executivo com o BNDES e por aí vai e também com o Tribunal de Contas da União Acho que isso é uma síntese, no meu ver, desse modelo tal qual foi aplicado Agora, por que não foi melhor? Quais são as dificuldades de implantação disso? O primeiro problema que eu acho que impactou bastante nesses anos todos foi que a Anatel, aos poucos, ela foi abandonando a ideia de uma regulação mais leve a ideia de desregulação, a ideia de intervenção mínima e foi se tornando um regulador bem mais burocrático do que se podia imaginar E isso foi enredando a Anatel numa série de conflitos burocráticos, formais, bastante complexos Houve muita judicialização, por exemplo, na questão das multas Houve intervenção crítica do TCU em relação à atuação nas multas Toda essa perspectiva burocratizante que tomou a Anatel, pelo menos em relação a alguns assuntos acabou fragilizando a agência, porque ela, afinal das contas, foi levada a responder sobre essas decisões em outros foros, em alguns lugares, numa posição de fragilidade porque ela havia, de fato, pesado a mão, creio eu, no caso das multas foi isso que aconteceu Outro fator é que, aos poucos, uma visão mais estatista foi sendo assumida pelo Poder Executivo E o que fez com que se recriasse a Telebrás, por exemplo, uma visão de mais participação do Estado Uma luta do Ministério das Comunicações para ter mais protagonismo Do BNDES, especialmente no caso da reforma que levou à criação da OE E aí, esta visão, quer dizer, de maior estatismo no sentido de que o Estado deveria usar outros mecanismos seja de fomento, empréstimos, recriação de empresas estatais para atuar no setor de telecom Portanto, indo muito além do que seria uma tarefa concebida para a agência reguladora causou uma espécie de crise da Anatel, aquele modelo da Anatel ele não se encaixava perfeitamente bem nesta, digamos, nova época que a reforma do setor veio a enfrentar com uma visão mais estatista E é justamente nesta perspectiva, claro que estou acabando aqui, você deve estar preocupado porque eu não vou parar mais de falar, mas é justamente nesta época que todo esse fenômeno relativo à regulação e à telecom e à Anatel vai se encontrar com outro fenômeno importante, que não tem especificamente a ver com regulação mas que é uma, digamos, luta dentro do Estado brasileiro para saber quem exerce algumas funções fundamentais que nós poderíamos chamar aqui, para simplificar, de coordenação administrativa, da gestão administrativa no Brasil Bom, em princípios diriam, mas isso é evidente que cabe a chefia do poder executivo no nível federal, não é bem assim não existe este poder executivo central o Palácio do Planalto é uma fantasia que nós temos de que existe lá uma equipe que coordena todas as peças um planejamento integrado, todos os ministérios respondem não funciona assim, e todos nós sabemos, na realidade, que não é assim o jogo é muito mais complexo até porque a legislação andou procurando criar autonomias algumas delas informais o jogo político produz isso, quer dizer, é preciso partilhar o poder para governar, nos ministérios, essa coisa toda e isto criou, no Brasil, algo que surpreende administrações públicas mais maduras um vácuo da coordenação da gestão pública no Brasil deixado pela cúpula do poder executivo que em algumas matérias, inclusive tem receio de se solidarizar com os setores porque não está exatamente envolvido nas deliberações é crítico em relação a elas não percebe, inclusive, as vantagens políticas de interferir naquilo bem, o que é que isso gerou no Brasil? uma fragilização da coordenação não temos uma coordenação típica de poder executivo e outros órgãos de Estado passaram a lutar para ter espaço na coordenação mesmo os tribunais e o Ministério Público lutam só que é difícil falar em coordenação porque aquilo é um jogo de pessoas fragmentadas Ministério Público e Judiciário mas eles tentam fazer intervenções mas que, no fundo, tem uma lógica por trás deles de que essa intervenção é capaz de introduzir uma coordenação que falta reparar as falhas uma visão, talvez, um pouco contraditória mas o objetivo, no fundo, é esse o Tribunal de Contas, no caso da União muito mais significativamente ele passa a disputar no Brasil esse espaço com a chefia do poder executivo porque estava vago então, aí vem o problema de o Tribunal de Contas nos vários municípios também está acontecendo aqui no município de São Paulo o Tribunal de Contas do município cada vez mais ativo em alguns estados bastante protagonismo dos tribunais e na União mais preparada mais organizada respeitada, etc ela começa a lutar para influir e ter, por exemplo uma influência na fixação de um certo paradigma de fiscalização das agências reguladoras em geral coisa que o poder executivo jamais fez jamais pensou em fazer, inclusive e o TCU tenta fazer isso o TCU passa a tentar influir de maneira muito impactante na formatação dos contratos de concessão tentando criar lá uma espécie de coordenação num programa de privatização altamente fragmentado do governo pois bem, isso iria impactar evidentemente a interpretação que o Tribunal de Contas tem a respeito das competências constitucionais que recebeu que, a meu ver são competências constitucionais que não foram pensadas evidentemente para fazer do TCU um órgão com esta capacidade de interferência os debates constitucionais mostram até que o TCU procurou durante a Constituição obter mais poder do que obteve não conseguiu no debate sobre a lei orgânica do TCU fez algumas propostas que estavam alinhadas com o seu objetivo de ampliar o seu espaço a sua influência algumas perdeu e depois por meio da sua ação administrativa os seus regulamentos procuram ampliar a sua atuação por exemplo em matéria de acordo de leniência edita uma norma para pedir que se compartilhe com ele todas as etapas da negociação da acordo de leniência bom, o que acontece é que essas interpretações claramente extensivas a meu ver pessoal das competências do TCU elas vão ser levadas muito eventualmente para a justiça especialmente para o Supremo e para o Federal e o Supremo durante um bom tempo não se sente estimulado a estabelecer limites ele vai contemporizando mais recentemente bem recentemente é que acontece alguma coisa diferente num caso envolvendo na reforma agrária por exemplo mas ainda tudo muito nas decisões provisórias e tal então tudo isso para dizer o seguinte nós temos um TCU que luta para ter eu acho que com bons propósitos para ter uma influência que o poder executivo talvez deveria ter e não tem inclusive em matéria regulatória não é só ela regulatória isso desafia as competências das agências porque afinal de contas as agências elas foram criadas como tal porque era preciso ter um ambiente para decidir em última instância questões dificílimas e altamente polêmicas e aí nós passamos a ter um órgão que quer compartilhar essas decisões em matéria altamente polêmica o modelo não foi pensado para isso creio nem o da construção nem o das agências reguladoras e ainda se está tentando negociar um modo de construir uma institucionalidade e não está claro como nós vamos sair desse impasse o próprio tribunal de contas creio que em algumas matérias depois de fazer intervenções mais pesadas ele mesmo vai para uma posição de mais equilíbrio eu acho que isso ocorreu no caso da Anatel recentemente em relação ao TAC da telefônica ocorreu no caso de portos relativo lá a estruturadora brasileira de projetos não vem muito ao caso mas mostra isso só que tem um problema e com isso eu termino pedindo desculpa aqui pelo excesso mas é que afinal a gente é tentar traçar um cenário complexo o problema é o TCU ele procura fazer uma intervenção que traga a discussão para si ele compartilha ele ouve etc e tal em algumas matérias ele já chegou a uma posição de mais equilíbrio só que ele deixa aberto para o futuro uma perspectiva problemática de que todas as decisões terão que ser compartilhadas com ele o que é algo institucionalmente complexo e num prazo incerto e isso pode ser bastante desafiador do ponto de vista de quem quer construir soluções regulatórias para questões muito difíceis e muito urgentes como por exemplo temos o setor de telecom hoje acho que isso é um diagnóstico pessoal de quem viveu não só o setor de telecom mas as discussões sobre a construção da construção de 88 assim interpretação enfim acompanhando a jurisprudência constitucional em várias matérias enfim eu acho que esse o momento que nós vivemos portanto as interpretações não estão claras não estão assentadas existe vácuo de poder e provavelmente os caminhos ainda serão construídos a custa de algum tempo 2 3 4 3 2 6 7 9 11 13